Seguinte, eu vim aqui pra perguntar pra você como que a gente pode ajudar os donos de pizzaria. A sua estratégia com as minhas. Você tem um nível de conhecimento tão grande quanto eu, você na sua área ou na minha. Como que a gente pode se ajudar? Eu acho, de verdade, eu tô falando de coração, tá? Eu acho que o que falta mesmo no mercado da pizza, não só no mercado da pizza, de todos, eu acho que falta muito gestão financeira, precificação pra caralho, gestão financeira, raiz mesmo, não é firula, é raiz mesmo. Papel, caneta, calculadora, é aprender e saber o que tá fazendo. Não é toma uma planilha e preenche aqui. Isso é que eu não gosto, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que falta essa parte raiz de pizzaria, tanto de pizzaria quanto qualquer outro lixo. E a parte de oferta, mano. Se você souber ofertar pra realmente ter lucro, eu acho que vale a pena. A mesma coisa, mano. É difícil hoje em dia você competir com uma pessoa que, um concorrente que faz oferta todo dia e você vendendo a pizza no valor cheio. É difícil competir. Agora, se você sabe jogar o mesmo jogo e mesmo assim consegue ainda manter uma margem de lucro acima de 10, 12, 15, 17%, de repente até uns 20, cara, sucesso. Tá dentro do game. Essa é a parada. É isso que eu realmente faço. Bota o cara pra ver realmente o dinheiro fazendo o simples. É o básico bem feito, feijão com arroz, irmão.